Bela Santos, Bela Santos, vamos, Bela, Bela, Bela Vamos, vamos caralho, vamos golaço velho Vamos, ah, da hora é Mengau, gol Mengau, gol Mengau, gol Mengau, golaço velho Caralho, mano, acreditei, mano, haha, caralho Bolaço, mano, bolaço O Arrascaeta, o homem tá online, tá? O homem tá online, caralho, vamos Não, tava colado no corpo do Gomes, não tocou não, tava colado aqui, tava colado no corpo, braço Caralho, Arrascaeta, que golaço, fera, que golaço, velho Que golaço, fera Vamos, caralho Bora, porra Vamos Bolaço, velho Vamos, caralho 1x0 Flamengo, mano, tá um jogo bom Tá um jogo lá e cá, mano, as duas estes criando Acabou aí que a bola do Arrascaeta entrou, mas tá um jogo bom Para as mãos que conseguem criar e tudo E tem tempo inteiro ainda, né, tem tudo ainda para acontecer Mas tá um jogão, jogão, jogaram de bola, começa a esperar desse jogo Não! Vamos! Vamos! É dele! É dele! Vamos, caralho! Vamos, porra! É o time do povo, caralho, é o Mengão! Vamos! 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 Aí, gatizou o Quarim, bebê! Bate o Xaninho, bebê, vem pra cá! Tá querendo o Xaninho, porra! Caralho! Vamos! Tá tarde, porra! Vamos! Essa pôrta perdendo coisa, já tá perdendo! Vamos! Caralho! O predestinado! O predestinado, porra! Aqui! É aqui neles, caralho! Vamos! 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 Vamos, porra! Bora! Bora! Vamos! 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 Santos! Santos! Santos neles! Santos neles! Capofita! Bela! Caralho! Quase o Davi Luiz agora, mano! Gol! Cacete! Maralho! Bela, mano! Nossa! Esse golaço agora, mano! Nossa, velho! Bela! Ó, o Vidal! Aí vem o Cachaceiro! Cachaceiro! O cara é Cachaceiro! Não, foi, irmão? Não! Também! É, só tem jogador de Cachaceiro no mundo! Qual que é o nome dele, mãe? Onde, né? Sem ângulo, tá? Sem ângulo! Eu tava com ângulo! Aqui, né? O cara ia entrar na menina, cara se sustenta! Se fosse o Rascaeta, era a caixa! Ô, Davi Luiz! Se fosse o Rascaeta, o Gabigol, o Pedro! Pedro! Um destaque, o maior destaque, o maior destaque do Flamengo no jogo de hoje! Já dá pra falar? Rascaeta! Arrascaeta! Emerson! Arrascaeta! Não! Vai subir no time do Corinthians! Giovani! Puta merda! Fala! O Melhorstens do Corinthians ia entrar pela aula do Rodinei, meu! O cara é velho já, meu! É o Reinaldo do Flamengo, o seu Rodinei! É o Reinaldo do Flamengo! É a oposição! Caralho, quase, quase! Caralho, boa! Quase, quase, quase! Vai, 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 vai! E o Juizapita, final de jogo, galera! O Nengão, o Nengão 2, Curica 0, em plena Arena Corinthians, Neopímica Arena, o Mengão vence! O cara tem a volta ainda! A volta, né? Não, 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 não. Eles não tentiam para enfrentar o Flamengo. O empate aqui seria 1. Tem que fazer 3 gols de diferença lá. O mínimo 2 para o Bustam. Olha. É, o Flamengo não... O Flamengo é o Briz morto. Eu não lembro que eu tô feliz pra caralho com esse resultado. Eu não lembro que eu tô feliz pra caralho. Foda-se que o São Paulo vai ser a próxima vítima, né? O Morumbi. É, capaz de dar um empate aí, né? Quem sabe o São Paulo com o empate aí com o Flamengo, né? Quem sabe, mas... Mas vamos ver, galera. Tem a volta ainda, futebol. Tem de tudo. Não falo de resultado de classificação antes de ter o jogo da volta. O Flamengo que ia ser 8x0. Não poderia falar, porque... Depois daquela Série C de 2016, eu nunca mais vim de nada no futebol, cara. Mas aquela Série C não vim de mais nada. Mas lindo, galera. Lindo, lindo. Lindo, lindo. A Lore Flamenguista hoje deu sorte pra nós. Hoje a Lore Flamenguista deu bom. Deu bom. Terceiro que vem já. É, Terceiro que vem já. Fala aí, Zegli, ó. Comentário. Jogou treino do Flamengo. Bom. Final de jogo, viu o Cruze pôr o pé na bola. O Flamengo crescendo e o Cruze na descendente. Tomou um vareio do Atlético Goianienes. Tomou outro vareio hoje no Flamengo. Já cai de produção. E aí, os principais jogadores que poderiam fazer diferença. São muito velhos. Não aguentam... Tudo fora e tudo com a gente também. É isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e... Tem a volta. Tem a volta ainda. E amanhã tem São Paulo e... Ceará. Isso é difícil, velho. Ceará também. Mas esse é o jogo complicado. Tem Galo e Palmeiras amanhã. Amanhã promete também. Isso é um grande dia com grandes jogos. Graças a Deus. Se Deus quiser. Vou fazer algum reato de amanhã? Hoje. Vamos ver se é bem bem. E se você...